Domingo, 30 de agosto de 2015, Santos, bairro do Macuco, rua 28 de setembro. Falando sobre o VLT da Baixada Santista, olha aqui, temos os trilhos que passam aqui entre os prédios, né? E aí, o que acontece? Aqui, foram alguns tipos de projetos do VLT, a gente tem, ou teria, uma estação, que é a estação que ora chamada Batista Pereira, ora chamada de estação Lusíada, porque justamente ficamos aqui no campus do Centro Universitário Lusíada, no bairro do Macuco. Então, nada mais justo do que ter uma estação aqui de VLT. Então, a gente vai aguardar para ver o que acontece, uma vez que os projetos do VLT têm mudado, né? Com muita frequência, muitas estações que no projeto tinham nome, depois, quando foram construídas, acabaram obtendo outro nome. Então, a gente aqui observa o andamento das obras, porque isso aqui é uma gravação independente de qualquer órgão ligado à construção do VLT. Mas, também é interessante para mostrar o antes e o depois, né? Como eram as obras e como vai ser no futuro. Ok? É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho aqui do VLT da Baixada. Aqui a passagem de nível já está pronta. As pessoas passam. Acho que não há problemas com relação à redução de velocidade, já que o sistema aqui é diferente, né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT para você. Grande abraço e até a próxima.